Pega o seu cafezinho, seu chá e vamos papear. Só faltou eu pegar meu café, né? Mas é porque eu acabei de tomar. Enfim. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo Ana Responde, respondendo as melhores perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. E vai ser bem um papo de amiga mesmo. Quero pegar as perguntas mais interessantes, talvez as mais frequentes. Não sei, vou ver o que tem aqui. Eu realmente não vi ainda. Eu vou abrir aqui junto com vocês e vou respondendo de forma aleatória. Mas é aquele tipo de vídeo pra gente colocar o papo em dia, pra gente conversar. E pra tirar algumas dúvidas de vocês também. Sobre várias coisas aleatórias. E é isso, sem muito enrola e bora lá. Gente, eu tô com o cabelo assim bem encolhidinho, bem definidinho. Porque eu fiz uma finalização e eu tô deixando o cabelo secar naturalmente. E aí, enquanto o cabelo vai secando, eu quis aproveitar esse tempo pra fazer outras coisas, né? Pra produzir outros vídeos. E eu não queria secar o cabelo com secadora. Eu queria deixar ele secando natural. Por isso que eu estou assim, com o cabelo mega encolhido. Isso é o que temos pra hoje. Mas então, vamos lá. Tem muita pergunta boa e várias coisas aleatórias. Planejam viagem em família? Sim, gente. Eu queria muito fazer algum passeio com os meninos. Não sei se ainda esse ano. Acho que não, gente. Nossa, dezembro o ano já tá acabando. É porque a gente tava com alguns planos de ir pra algum hotel fazendo alguma coisa aqui perto mesmo. Pra levar os meninos. Mas eu e o Gabriel, a gente queria fazer uma viagem só nós dois. Só que o Antônio, ele ainda é mama, né? No peito. E ele ainda não tá com a alimentação muito consolidada. E também não pega mamadeira, né? Então assim, a gente queria fazer alguma viagem nós dois. Mas provavelmente vai ser mais ali pro ano que vem. Pro meio do ano que vem. Pra quando o Antônio tiver com essa alimentação mais consolidada. Talvez já desmamado. Enfim. Mas é uma coisa que a gente planeja. Que a gente quer muito fazer. Não temos noção ainda pra onde. Mas é isso. Ana, o que te faz se manter feliz, forte e determinada o tempo todo? Achei interessante essa pergunta. Porque ela está me perguntando algo que na verdade eu não sou, né? Eu não sou forte e determinada o tempo todo. Feliz eu diria que sim. Não que eu esteja alegre, hahaha, o tempo todo. Eu sou feliz, né? Não quer dizer que eu não tenho problemas. Mas que hoje eu sou muito feliz. Porque a minha felicidade não está pautada em coisas que acontecem, né? Mas em algo que é eterno. Se é que vocês me entendem. E aí vocês me veem aqui, né? Gravando e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre quero lembrar pra vocês. É que eu não sou forte o tempo todo. Gente, eu tenho muitos momentos de fraqueza. Assim, inúmeros, inúmeros. Quantas vezes eu me desespero, desanimo. E sabe, uma coisa não dá certo. E aí eu erro numa coisa, eu falo em outra. Então assim, eu tenho muitos, muitos momentos de fraqueza. Mas eu tenho buscado não desistir. Sempre estou repetindo aquilo que eu falei com vocês em outro vídeo. Eu sou aquela que não desiste. Por mais que eu nunca consiga fazer algo. Por mais que eu nunca consiga alcançar uma coisa que eu quero. Eu pelo menos não vou desistir, sabe? Esse é o meu lema. Esse é o lema da minha vida. Então quantas e quantas vezes eu espero. Passo por dificuldades. Mas não vou desistir. E o que me faz ter força. É justamente a força de Deus. Que vem na minha fraqueza. É quanto mais eu percebo que eu sou fraca. Aí sim eu vou ganhando força. Porque Deus vai me dando a força que eu preciso, entende? Então quanto mais a gente tenta ser forte. E assim, querer fazer tudo. E querer ser sempre perfeita e tudo mais. Quanto mais a gente deposita a nossa confiança só nas nossas próprias forças. Mais a gente se frustra. Mais a gente falha. E é o que eu percebo sempre na minha vida. Sempre que eu estou achando assim. Que nossa, eu consigo. Não sei o que. Que eu começo a depositar muita expectativa. Só em mim mesma. Só nas minhas próprias forças. Gente, o tombo vem forte depois. Do contrário. Quando eu vejo que eu sou fraca. Quando eu vejo que eu sou pequena. E eu vou contando sempre com o auxílio de Deus. E pedindo a ele novas forças. E entregando tudo a ele. Aí as coisas dão mais certo. Qual a diferença de idade das crianças? Aqui estou com um bebê de 8 meses. E descobri ontem a gravidez. Parabéns, felicidade. Eu descobri justamente quando o Biel estava com 9 meses. Eu descobri que ele estava com 9. Mas pelas minhas contas. Tipo, pelo que fez sentido depois. Vendo os ultrassons. Vendo as datas e tudo mais. Eu fiquei grávida quando o Biel estava com 8 meses. É só porque eu descobri um pouco depois. Mas vai ser a mesma diferença provavelmente aí que vão ter os seus bebês. A diferença deles hoje é de 1 ano e 5 meses. Então, parabéns. Se alegre muito. Eu sei que às vezes parece... A gente pensa assim, nossa, como que eu vou dar conta, né? Às vezes a gente se vê ali custando dar conta de 1. E a gente pensa, caramba, como eu vou dar conta de 2, né? 2 bebês pequenos tão pertinho. Mas vai dar certo. Você vai dar conta. Talvez você não vai dar conta como você imaginou. Como você idealizou. Mas você vai conseguindo. Aos poucos as coisas vão se ajeitando. Então, você vai ver a alegria que é ter essas duas crianças em casa. Você vê os dois começando a brincar juntos. Que é o que eu tô vendo agora. E vale a pena, vale a pena, vale a pena mesmo. Bom, que alegria. Pensa em um dia deixar o cabelo crescer novamente? Boa pergunta. Gente, eu não me vejo com cabelo grande tão cedo. Ultimamente eu tô gostando muito dele assim, mais curto. Já tô querendo refazer o corte. Já chegou a hora de refazer. Porque eu já quero deixar ele mais curtinho. Então, eu tô sempre refazendo e não me vejo com cabelo grande de novo, sabe? Eu tô amando ele assim. Católica não praticante. Quero aprender mais sobre a religião. Por onde começar? Boa pergunta. Eu sempre recebo alguma pergunta assim, nesse sentido. Vocês me veem, né? Muitas vezes falando da minha fé, da minha religião, né? Eu sou católica. Tem um vídeo aqui no canal em que eu conto mais sobre a minha jornada, né? Então, às vezes surgem esse tipo de pergunta. Achei interessante. Você pode começar por vários caminhos, né? Mas eu vou te dar aqui algumas dicas, né? Você pode estudar com o Padre Paulo Ricardo. O pessoal costuma dizer que ele é o pároco do Brasil. Porque realmente você vai encontrar muita coisa. Tanto nos vídeos que ele tem no canal do YouTube dele. Quanto no site. Quanto na assinatura, né? Ele tem os cursos. Então, assim. Tem muita, muita coisa. Muito conteúdo. E ele explica de uma forma muito clara. Muito objetiva. É realmente fantástico. E lá você consegue encontrar todos os assuntos. Todas as coisas. Todos os temas. Ele até tem uma playlist no canal do YouTube. Que se chama A Resposta Católica. Então, às vezes tem algumas perguntas que a gente fica assim. Nossa. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Por que aquilo? Enfim. Várias coisas ele vai explicando. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Que é o conhecimento que nos faz amar. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Quanto mais a gente conhece. Quanto mais a gente estuda. Mais a gente enxerga. A gente fala. Caramba. É isso. Tem uma coisa que eu trago, assim. Pra minha vida. Que é de não se contentar com pouco. Então, às vezes a gente diz que é uma coisa. Ou acredita em algo. Porque simplesmente a gente vai levando. E, sabe. A gente não se perguntou o porquê daquilo. E na fé católica. Quanto mais a gente se pergunta o porquê. Mas por que isso? Porque aquilo. Quanto mais a gente busca aprender. Quanto mais a gente busca conhecer. Mais a gente vê o quanto faz sentido. Tanto que muitas vezes. As pessoas, às vezes, se afastam da fé. Se afastam da religião. Por ter um conhecimento raso e superficial. Mas aí, quanto mais você vai se aprofundando. E vendo o sentido das coisas. Mais aquilo vai se encaixando. E mais você vê e fala. Caramba. É isso, né. E você vai passando a amar aquilo. Enfim. Você pode começar estudando com o Padre Paulo Ricardo. Tem um livrinho que se chama A Fé Explicada. Que é muito bom. O próprio catecismo da igreja. Você pode ler o catecismo. Mas eu acho que quando você tem uma pessoa. Por exemplo. Estudar com o Padre Paulo. Ele vai explicando. É mais fácil do que você simplesmente pegar o catecismo. E começar a ler sozinha. Tem vários outros perfis. Tem vários outros perfis. E tudo mais. Mas eu acho que o do Padre Paulo. É bem fácil de você entender. E aí, depois. Você pode ir buscando os sacramentos. Então, você pode ver uma igreja perto da sua casa. Uma paróquia por perto. Você vai buscando o sacramento da confissão. Se você ainda não for batizada. Vê isso primeiro. Enfim. Mas, começa aí pelo canal do Padre Paulo. Que eu acho que vai dar muito certo. Ana. Como começar a postar no YouTube. Sendo muito vergonhosa. E não tendo tanto recurso. Sempre surge esse tipo de pergunta. Ai, quero começar a trabalhar com a internet. Quero gravar vídeo. Produzir conteúdo. Eu acho que se você é muito vergonhosa. Tem muito medo. Muita insegurança. Primeiro, cuidado. Assim. Porque, a partir do momento que você se expõe. Você vai estar, querendo ou não, vulnerável a receber críticas. Não que isso seja um motivo pra você criticar as pessoas na internet, né. Eu não concordo com aquilo de, tipo assim. Ah, você se expôs. Então, aceita as críticas. No sentido de que você vai começar a criticar todo mundo. Só porque essa pessoa tá exposta na internet. Eu acho que isso não faz sentido, gente. Não tem que sair criticando só porque a pessoa se expôs. Não tô falando nesse sentido. Mas, só falando no sentido de que as críticas vão vir. Porque as pessoas são assim, né. As pessoas, às vezes, gostam de criticar sem motivo, sem razão. Às vezes, as pessoas não vão se identificar com você. Não vão gostar e vão falar, às vezes, alguma coisa. Então, se você é muito, muito, muito insegura. Pense e reflita sobre isso. Eu tenho alguns vídeos aqui na série Autoestima que eu falo mais. Sobre como lidar com o medo do que os outros vão pensar. Sobre aquela frase. Você é o que você é, né. Você não é melhor porque as pessoas te ilogiam. Nem pior porque as pessoas te criticam. Você é aquilo que você é. Então, eu acho que estar preparada pra essas coisas faz toda a diferença. E pensar também que o seu trabalho aqui na internet não pode ser um trabalho, tipo, pensando em você mesma, sabe. Um trabalho egoísta. Que, às vezes, as pessoas querem começar a gravar vídeo, a postar coisas, só pensando nelas mesmas. Se essa for a sua motivação, logo, logo, você vai desistir. Porque você vai ter o seu ego ferido quando as críticas começarem a chegar. Entende? Mas, sim, em contrapartida, você começa o seu trabalho aqui pensando em ajudar as pessoas. Pensando em levar algo bom pras pessoas. Em entregar algum conteúdo legal. Trazer algo relevante pras pessoas. Aí, a sua motivação vai ser mais firme mesmo diante das críticas. Porque você vai pensar, ok, tem algumas pessoas criticando. Tem. Mas, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que eu também estou ajudando outras pessoas. É o que acontece comigo e com várias influenciadoras. Eu sei que, em alguns vídeos, eu recebo críticas. Em alguns momentos, as pessoas não gostam. As pessoas não se identificam. Mas, beleza. Eu vou seguindo porque eu sei que a quantidade de pessoas que eu ajudo é muito grande. E eu não posso me omitir. Eu não posso me paralisar diante das críticas. Então, esse é um desafio pra quem produz conteúdo. É você saber que, muitas vezes, você vai perder pra ganhar. Você vai perder seguidores. Você vai perder likes e tudo mais. Mas, você tem que saber que você vai estar ganhando outras e faz parte. É assim. Ana, como ser feliz com o pouco que temos e não invejar coisas dos outros? Tem um vídeo aqui na série Autoestima que eu também falo sobre a comparação. Hoje em dia, se fala muito sobre isso, né? Sobre a comparação, sobre não se comparar. E a verdade é que a comparação vai muito além da gente ficar satisfeita com o que a gente tem. Entra nesse outro ponto que você falou, da inveja, né? Que a inveja é um mal terrível. E a comparação nos leva à inveja. Então, como não cair nesse mal, né? Da comparação. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar assim, né? Sempre que eu começo a me comparar. Pensa assim. A gente tem que desejar que os outros sejam sempre melhores do que a gente. Não tenha medo de não ser a melhor, sabe? Que bom que existem pessoas melhores que você. Não queira ser sempre a melhor. Queira ser a melhor versão que você pode ser. Então, esse tem que ser o nosso desejo. Eu quero ser a minha melhor versão. Quanto melhor eu puder ser, eu vou me esforçar, vou me dedicar. Eu vou, sabe, buscar crescer. Vou buscar crescer nas virtudes. Estirpar os meus vícios. E buscar ser melhor. Vou buscar ser lapidada. Mas, que bom que existem pessoas melhores do que eu, sabe? Que os outros sejam sempre melhores do que eu. Contanto que eu seja sempre a melhor versão que eu puder ser. Então, esse é um desejo que tem que estar muito latente, muito forte na gente. Mas, pra isso, requer um passo de humildade. E é difícil, né? Ter essa humildade pra buscar isso. É uma luta constante, uma luta diária. Então, é pensar sempre isso. E pensar... Sempre que você sentir inveja de alguém e se comparar com a pessoa, tenta elogiar e verbalizar aquilo. Porque, às vezes, a comparação nos leva a buscar o defeito da pessoa. Aí, a gente olha pra aquela pessoa, a gente admira aquilo. A gente começa a se comparar, começa a invejar. E aí, o próximo passo é falar mal daquela pessoa. Buscar defeitos. Buscar, sabe? Enxergar alguma coisa de ruim que tá ali pra gente se sentir melhor. Foge disso. Você vai pro outro lado. Você vai começar a verbalizar e falar tudo de bom que aquela pessoa tem. Elogiar mesmo. Tirar esse olhar negativo daquela pessoa e ver aquilo que há de bom. Ter sempre esse olhar positivo pras pessoas. Colocando essas pequenas coisas em prática, você já vai ver uma boa diferença. Pensa em colocar os meninos em alguma atividade, como natação. Sim, gente. Eu tenho muita vontade de colocar os meninos na natação. Principalmente porque tem piscina aqui em casa, né? A gente pensa até na questão da segurança. Mas, eu queria que fosse aqui mesmo. Pra gente não precisar ir num lugar, fazer aula de natação, depois voltar. Então, se tivesse alguma pessoa pra dar aula de natação aqui em casa, seria, sim, perfeito. Mas, a gente ainda não encontrou. Mas, a gente vai encontrar se tudo der certo. Vamos ver. Mas, eu queria também uma atividade pra eles fazerem. Até pra questão de gastar energia, né? Eu não sou a favor de colocar a criança em um milhão de atividades. Porque não tem necessidade. Às vezes, você estimula, hiperestimula demais a criança. E, no final das contas, ela não aprende nada, né? Aí, coloca natação, inglês, futebol, judô, não sei o que, karatê e música. A criança tem um milhão de atividades. Ela fica cansada. Ela não consegue absorver nada, aprender nada. Enfim, às vezes, não faz sentido isso tudo. E ainda tem escola e tudo mais. E junto com aquele monte de coisa, não faz sentido. Então, eu não sou a favor de ter um milhão de atividades. E isso não sou eu que tô falando, né? Eu não tirei isso da minha cabeça. Isso foram coisas que eu estudei e fui entendendo que realmente não faz sentido. Hiperestimulação, muita coisa pra criança. Mas, em contrapartida, eu acho que faz sentido, sim, ter algumas atividades. Dependendo da idade, né? Do que faz sentido ali pra criança. E eu acho que é interessante pra questão de gastar energia mesmo, né? De ter essas atividades ao ar livre, gastar energia. Então, eu quero muito, sim, pensar em alguma coisa, sim, pros meninos. Especialmente pro Biel. Muita gente perguntando também se eu pretendo colocar o Biel na escola, na creche, nesse ano novo agora, né? De 2024. E não, gente. Porque eu tenho essa disponibilidade de estar com ele, de estar presente. Ainda não tem a necessidade, né? Não é... Ele ainda não tá nessa idade de ir, né? Pra escola. Quanto eu puder ficar mais presente, ficar mais com eles. Eu quero. E eu sei que isso é uma coisa que eu posso, é uma coisa que eu quero. Então, é o que a gente vai fazendo e seguindo por aqui. Dicas de como criar metas pra 2024. Eu até pensei que dá um vídeo, né? Falar só sobre isso, dar dicas. Mas, vou dar uma dica prática aqui. Pensa no que você quer alcançar, em quem você quer ser, como pessoa, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, como... Enfim. Quem você quer se tornar, como você gostaria de se ver em todas as áreas da sua vida. E aí, depois, você pensa, quais os meios práticos? O que eu preciso fazer de forma prática pra alcançar essa minha versão? E aí, você começa a traçar algumas metas, alguns pontos práticos e muito, muito, muito concretos. Nada de coisa abstrata, tipo, emagrecer. Mas, emagrecer, quanto, em quanto tempo, quantos quilos, qual atividade você vai fazer, você vai fazer dieta. Sabe, assim, qual é a coisa concreta? Você vai seguir um plano alimentar de um nutricionista? Você vai começar a fazer exercício físico? Tem que ser alguma coisa concreta, né? Pouca coisa também. Não adianta você colocar muita meta, porque senão, no final, você não vai conseguir fazer nada. Mas, darem um vídeo só sobre isso? Me contem aí se vocês querem. Quais músicas você costuma ouvir no dia a dia? Sempre vejo postagem com as da Aziza. Pergunta aleatória, né? Meu gosto musical. Gente, eu amo as músicas da Aziza Fernandes. É a minha cantora favorita. E, geralmente, eu ouço as músicas dela. Nos momentos aleatórios, assim, eu não sou muito de ficar ouvindo música o tempo todo. Mas, quando eu vou ouvir, eu gosto de ouvir as dela. Ou alguma música instrumental, assim, mais calminha. Nossa, gente, muita gente perguntando. Vai vir o terceiro baby? Pensa em ter mais filhos? Vai tentar uma menina agora? Gente, isso da menina, teve uma até, uma até que escreveu, assim, Você se sente, sei lá, pra esse, cadê? Perdi aqui agora. Mas ela falou assim, você se sente pressionada pra ter menina? Não, gente. Primeiro que não tem ninguém me pressionando. E não é uma preferência pessoal minha. Mas, enfim. Outra que perguntou, como é ter tantos rapazes em casa, né? Gente, eu amo. Eu amo ser mãe de menino. Amo, amo muito mesmo, assim. Eu nunca imaginei que eu ia amar tanto. Aquilo, do tanto faz, né? Realmente, isso é muito verdade. Eu fico pensando que se eu fosse mãe de menino, eu ia amar. E eu amo também ser mãe de menino. Me surpreendi muito. Eu amo. Eu sempre fico pensando, né? Ai, se a gente tiver mais filhos, que legal ia ser ter uma menina, né? Pra ser diferente, ou passar por uma experiência diferente, pra eu brincar de boneca. Fico pensando que eu ia mimar demais. Eu ia amar. Mas eu também sempre fico pensando, nossa, se a gente tivesse outro filho, podia tanto ser um menininho, que aí ia ser mais menino. É muito bom ser mãe de menino. Ia ser aquele monte de menininho brincando. Eu fico pensando. Dos dois jeitos, eu ficaria muito feliz. E essa é uma outra pergunta também que tem demais aqui. Vocês pretendem ter mais filhos? Vocês querem ter mais filhos? O irmãozinho tá meio lindo. Quer que eu vá com a mamãe? Vem cá. Piquinho. Você tá aparecendo ali, ó. Você é pequenininho. O seu rostinho. O Bielzinho veio pra fazer um suspense, né? Na resposta da pergunta. Mas a resposta é sim, gente. Sim. Nossa. Sim, sim, sim. Mas isso não depende só da gente, né? Depende de Deus. Estamos abertos aí à vontade dele. Mas com certeza a gente quer mais sim. Se dependesse só da nossa vontade, sim. E é isso, gente. Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu amo sentar, assim, responder as perguntas, conversar com vocês de forma aleatória. E eu tava com saudade de trazer vídeo, assim, aqui pro canal. Tinha tempo que eu não gravava a Ana Responde. E me contem aqui nos comentários se vocês gostam, se vocês querem que eu traga mais, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.